Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia alusiva ao dia mundial de combate à tuberculose. O Ministério da Saúde vai anunciar a implantação do teste rápido para o diagnóstico da doença na rede pública de saúde. Acompanhe. A Organização Mundial de Saúde, OMS, e a União Internacional contra a Tuberculose e Doenças Pulmonares, União, estabeleceram o dia 24 de março como dia mundial de luta contra a tuberculose, com o objetivo de reunir esforços globais para o controle desta doença, que, apesar de ter cura, ainda atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Desde 2003, a tuberculose é considerada uma prioridade para o Ministério da Saúde, e isso reflete nos avanços do Brasil quanto ao controle da doença nas últimas décadas. Convidamos o coordenador-geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, Sr. Draurio Barreira, para fazer apresentação sobre controle da tuberculose no Brasil, avanços, inovações e desafios, como também a apresentação da campanha publicitária. Obrigado. Bom dia. Eu não consigo falar sentado, então vou... Bom dia a todos. Eu queria iniciar essa apresentação. Podia mostrar o primeiro slide, por favor? Obrigado, Sr. Draurio Barreira, falando que hoje, na verdade, nós nos alinhamos a um esforço global em que a Organização Mundial da Saúde, a União, que é a União Internacional contra a Tuberculose e as Doenças do Pulmão, o Fundo Global e outros organismos clamam por um esforço global no sentido de ampliar a detecção dos casos de tuberculose no mundo. Pode passar, por favor? Quem está passando ali atrás? Hoje, nós estimamos cerca de 9 milhões de pessoas adoecendo a cada ano com tuberculose, dos quais 3 milhões desconhecem a doença, desconhecem estarem afetados pela doença. Isso leva a uma boa parcela desses 3 milhões a morrerem de tuberculose, alguns a curarem espontaneamente, porque o organismo, em alguns casos, consegue essa cura, apesar da ausência de tratamento, e quase metade deles a cronificarem a doença e cronificarem o processo de transmissão do bacilo de forma permanente. Então, há um esforço global no sentido de detectar esses 3 milhões e tratá-los, evitando, assim, a transmissão e a quebra da transmissão da doença para os seus contatos familiares, de trabalho, enfim, toda a população. O Brasil, nesse cenário, tem uma situação bastante confortável, que nós temos figurado entre os países que mais detectam casos, dentre aqueles estimados. Então, segundo o último boletim da OMS, nós detectamos 82% dos casos estimados para o país. O que é recomendado pela OMS é que se detecte pelo menos 70%. Como a gente vê, se um terço não é detectado, o mundo perde 33% daqueles casos de tuberculose. Pode passar, por favor. Nesse sentido, o que eu vou mostrar daqui para frente, além de alguns dados situando o cenário epidemiológico da tuberculose no país, são as principais medidas que o Ministério da Saúde vem adotando para ampliar a detecção dos casos, reduzir cada vez mais esse percentual que ainda não atingimos, e para isso temos novas tecnologias, e tratarmos o que já é um princípio do SUS, da sua universalidade e integralidade, que nos faz realmente atingir quase a totalidade dos casos detectados. Então, alguns números relevantes, poucos, mas, ano passado, nós fechamos com 71.123 casos novos detectados, o que mostra, no período de 10 anos, de 2003 a 2013, uma queda de 20,3%. Vimos mantendo essa queda, historicamente, por volta de 2% ao ano, mas esperamos que realmente esse seja um divisor de águas e que a gente possa, a partir de agora, acelerar essa queda da tuberculose, tanto da queda de casos quanto do número de mortos por tuberculose, por um patamar de 4%, 5% ao ano. No ano de 2012, porque o sistema de formação de mortalidade sempre funciona um ano atrás da incidência, nós tivemos pouco mais de 4.400 mortes por tuberculose, sem falar naquelas que são co-infectadas, que aí vão para a conta dos óbitos da AIDS, mais 4.400 casos, o que nos remete a uma taxa de mortalidade de 2,3%, que também sinaliza para uma queda sistemática nos últimos 10 anos, um pouco maior até do que nós tivemos na incidência. Então, foi uma queda de 23,3% na taxa de mortalidade nos últimos 10 anos. Como todos sabem, o Brasil ainda é um dos 22 países que concentra o maior número de casos de tuberculose, concentra 80% dos casos de tuberculose. Isso se dá muito em função do tamanho da nossa população, são 200 milhões de pessoas, os outros 22 países, quase todos, são países também de dimensões continentais, como a Rússia, a China, a Índia, enfim, países que têm populações sempre muito grandes. E, por isso, o Brasil ainda ocupa essa posição, a décima sexta. Mas, se a gente considera a incidência e compara com todos os países do mundo, o Brasil cai para centésimo, décimo primeiro. Ainda assim, é um desafio, porque temos a tuberculose como a quarta causa que mais mata no país entre as doenças infecciosas e a primeira causa de morte entre as pessoas vivendo com HIV, daquelas que têm a causa morte definida. A gente sabe que tem muitas outras causas, como outras pneumonia, outras doenças sem definição etiológica, mas daquelas conhecidas, a tuberculose é a principal causa. Pode passar, por favor. Bom, das ações mais relevantes que a gente queria destacar aqui hoje, e é um dos pontos principais dessa cerimônia, é a medida de, a partir de hoje, e nesse momento no país está sendo distribuído, as primeiras 50 máquinas do teste rápido para seis estados, essa semana, então a gente lança a rede de testes rápidos para a tuberculose, a partir dessa semana, e a partir de abril, do mês que vem, daqui a uma semana, chegam mais 110 máquinas que serão distribuídas para os outros 21 estados da federação. Então, aqui hoje lançamos oficialmente a rede de testes rápidos para a tuberculose e também a ampliação da cultura para a BK. Como nós temos uma doença extremamente concentrada nas pessoas que vivem com HIV AIDS e naquelas extremamente vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, hoje o enfrentamento que nós damos à tuberculose é prioritariamente para essas populações. Queria destacar como das populações mais afetadas, a população em situação de rua, as pessoas privadas de liberdade, a população indígena e, novamente, as pessoas vivendo com HIV. Para isso, temos trabalhado necessariamente com parceiros dentro do setor saúde, como a AIDS, como a atenção básica, como a saúde indígena, enfim, como vários parceiros do setor saúde e com muitos parceiros do setor da justiça, da assistência social, do Ministério das Cidades, direitos humanos, enfim, outros que lidam também com as questões de determinante social da tuberculose, que a resposta não é exclusivamente sanitária, é uma resposta multissetorial. Também é fundamental nesse processo a articulação com a sociedade civil organizada, com a academia nos trazendo produção de conhecimento e caminhos para uma melhor resposta, com o movimento social colocando as suas demandas e também fazendo o controle social do que nós, governo, fazemos, assim como, aqui ao meu lado, o deputado Antônio Brito, representando como presidente da Frente Parlamentar contra a Tuberculose, para que a gente realmente politize essa discussão e faça realmente uma abordagem multissetorial, envolvendo todos os segmentos da sociedade, não apenas a saúde. E, por fim, tivemos a produção por parte da Frente Parlamentar de uma subcomissão de doenças determinadas pela pobreza, que traz uma série de propostas no sentido de avançarmos ainda mais no controle da tuberculose no país e o deputado vai ter a oportunidade de falar. Também quero destacar que, até pelo nosso Sistema Único de Saúde e o modelo de universalidade, integralidade, gratuidade, a nova estratégia global de controle da tuberculose, discutido entre muitos países, inspirou-se no SUS, principalmente no seu componente de proteção social, e será apresentada pelo Ministério da Saúde, em maio, em Genebra, na Assembleia Mundial de Saúde, quando estaremos discutindo o porvir, qual é a resposta que o mundo deve dar à tuberculose a partir de 2015. Aqui a gente já começou esse processo, mas queremos que todo mundo incorpore algum dos princípios do SUS e não penalize duplamente aqueles que são cometidos pela tuberculose, que, por estarem excluídos da sociedade, também estão muitas vezes excluídos do acesso aos medicamentos, aos serviços de saúde e a possibilidade de cura. Então, essa, para a gente, é uma questão central. Pode passar, por favor. Alguns dados muito rápidos. Pode passar. Novamente, mostrando a série histórica da tuberculose. Está difícil visualizar, mas dá para perceber que, desde que foi colocado como uma meta dos objetivos de desenvolvimento do milênio, a tuberculose, de 1990 até 2013, vem em uma tendência inequívoca de queda, em uma média de 2% ao ano, chegando, por fim, a 53,4% no ano passado, mas com grandes desigualdades regionais, 35,4%. E aí, novamente, destacando que houve uma queda de 2003 a 2013 de 20,3%. Pode passar, por favor. Como vocês podem ver aí, a distribuição da mesma taxa de incidência, que é de 35,4%, pelos diferentes estados da federação, temos extremos que vão do Amazonas, com mais de 70 casos por 100 mil, que é mais ou menos o dobro da média nacional, até o DF, que tem 11, ou seja, uma diferença de seis vezes e pouco de um estado para o outro, mostrando que, mesmo dentro do país, as diferenças são bastante significativas. Pode passar. Quando discutimos os municípios, e aí não daria para colocar os mais de 5.600 municípios, destacamos as capitais onde a tuberculose se concentra. E aí vemos que Cuiabá, por exemplo, e mesmo Recife, Porto Alegre, passam de 100 casos por 100 mil, o que é um cenário extremamente grave, quase três vezes, no caso de Cuiabá, mais de três vezes a média nacional. No outro extremo, Palmas, de Tocantins, Goiânia, Goiás, Brasília, DF, aí numa média de 10, 12, 15, muito mais aceitável, embora nossa meta realmente seja a eliminação da tuberculose. Pode passar. No que diz respeito à mortalidade, a tendência também é de uma queda constante, pode passar ao próximo, que mostra a queda no período dos últimos 10 anos de 23,3%, apontando que realmente a resposta nacional tem sido eficiente, mas a gente espera agora ter essa curva descendo de forma mais acelerada com todas as tecnologias que eu vou passar a citar a partir de agora. Pode passar. Bom, novamente, as diferenças regionais, com o Rio de Janeiro, com a média nacional quase duas vezes maior que a média nacional, seguido de Pernambuco, Amazonas, e, consistentemente, Tocantins, DF, Goiás, Santa Catarina, na ponta oposta. Pode passar. Entre as capitais, Recife se destaca com a taxa de oito casos, oito óbitos por 100 mil habitantes, enquanto Palmas, e vejam bem, de Palmas, Brasília, Florianópolis, Curitiba, todos esses estados, esses municípios, já atingem o que a OMS estipulou como a pré-eliminação da tuberculose, que é definida com a taxa de mortalidade abaixo de uma morte por 100 mil habitantes, mostrando que, no mesmo país, a gente já tem estados e municípios atingindo a fase de pré-eliminação, enquanto outros ainda vivem um quadro quase epidêmico. Pode passar. Bom, falando nessa concentração, pode passar. Queria destacar que a OMS, desde o ano passado, fez uma nova classificação que segue muitos parâmetros da própria classificação da AIDS, quando tem epidemia de baixo nível, concentrada e generalizada. A OMS fez o mesmo parâmetro para a tuberculose, mesma classificação para a tuberculose, só que, em vez de três, tem seis níveis, sendo o ideal a pré-eliminação, que você tem os países ricos, já são 35 países no mundo em fase de pré-eliminação. Depois vem a concentrada, que é onde quase toda a América do Sul se encontra, o Brasil entre eles, que quer dizer que a gente tem menos de 20 óbitos por 100 mil habitantes, como vocês viram, a nossa mortalidade é de 2,3, ou seja, quase um décimo disso. E, a partir daí, vai piorando no sentido de concentrada, com alta prevalência de tuberculose resistente, com mais de 5%, que na América nós só temos o Peru. E, a partir daí, a endêmica, com a mortalidade maior que 20 mil, que é o caso da Bolívia, desculpa, a Bolívia tem a concentrada e o Peru tem a concentrada endêmica, desculpa. E, aí, nos piores cenários, a gente, além de ter um quadro endêmico da tuberculose, tem alta concentração de tuberculose resistente e alta concentração de co-infecção com HIV, que é, aí, o cenário da África subsaariana, especialmente os países do extremo sul da África, como a África do Sul, que tem uma incidência, a nossa é de 35,4, eles têm uma incidência de 2 mil, e uma co-infecção de 45%. Realmente, é algo incomparável à nossa situação. Pode passar. No Brasil, as nossas populações mais vulneráveis são, pode passar devagar, por favor, a população indígena, com três vezes o risco relativo de desenvolver a tuberculose em relação à população geral, seguido, pode passar, pela população privada de liberdade, com 28 vezes, mas, 28 vezes, entendendo, na média nacional, a gente tem situações como o Rio de Janeiro e Porto Alegre, e charqueadas, enfim, alguns presídios, complexos penitenciários do Rio e do Rio Grande do Sul, com incidências, com riscos relativos até 100 vezes maior da média nacional, e, para isso, teremos um projeto agora especificamente para esses três complexos penitenciários. Pode passar. Em seguida, as pessoas vivendo com HIV AIDS, que cruzamentos do Sinan apontam para o risco relativo de 35 vezes mais para aqueles que têm o HIV de desenvolver a tuberculose do que a população geral. E, por fim, a população mais acometida, pode passar, é a população em situação de rua, que, no estudo de São Paulo, que é baseado apenas no TB Web, o Sistema de Informação de São Paulo, aponta para 44 vezes. Mas nós sabemos de outros estudos que não têm abrangência nacional, que não podem ser reproduzidos para o país inteiro, mas que têm riscos de 68, até mais do que isso, de desenvolver a tuberculose na população em situação de rua, em relação à população geral. Pode passar. Bom, agora, algumas medidas e inovações que são realmente a palavra de ordem desse momento no Brasil e no mundo para o enfrentamento da tuberculose. Pode passar. Esse já, a gente já lida com uma coisa implantada e definida, que é a nova terapêutica, com quatro drogas em dose fixa combinada, mas que agora fizemos um estudo de avaliação desse processo da implantação que se deu ao longo de 2010, 2011, mas agora tivemos o primeiro feedback dessa avaliação apontando para o aumento de adesão de 17% dos casos a mais em relação ao medicamento 4 em 1 do que aquele que a gente tinha que tomar diferentes comprimidos e cápsulos, levando a uma dificuldade maior de adesão. Temos já disponíveis e aprovadas pelo FDA americano a bedaquilina, que é especificamente desenvolvida para tuberculose resistente, e a delamanida, que está sendo aprovada não pelo FDA, mas pelo seu congênero europeu, mas também entrará ainda em 2014 no esquema terapêutico a tuberculose resistente. Temos vários regimes no pipeline para divulgação, alguns já esse ano, de tratamento da tuberculose com encurtamento do período de seis para quatro meses, e principalmente, e aí diz muito respeito aos pacientes infectados com HIV, o tratamento de associação da isoniazida com a rifapentina, para reduzir de seis ou nove meses de tratamento da infecção latente para apenas 12 tomadas em quatro meses, uma tomada semanal, o que vai mudar completamente o nosso panorama de co-infecção e também daqueles que estão infectados pela tuberculose, mas não têm a doença. Bom, a rede de testes rádios para a tuberculose, a gente vai detalhar um pouquinho mais, e a universalização da cultura, que temos discutido, e nas próximas semanas devemos apresentar alguma proposta para estados e municípios realmente ampliarem esse que vem sendo um calcanhar de Aquiles, pelo tempo que leva, e a gente precisa de maior velocidade. Pode passar. Bom, em relação ao teste rápido, vocês vão ter detalhes, e no próprio release tem mais informações, mas é uma técnica de PCR em tempo real, detectando o DNA da tuberculose, portanto, ele se aplica só para diagnóstico, não para acompanhamento dos casos de tuberculose, a baciloscopia continuará sendo realizada para o monitoramento dos casos, mas para a detecção, a última palavra em termos de teste e de teste rápido, ele é apenas, como eu disse, usado para testes em casos novos, não para acompanhamento, indica, além disso, se a pessoa tem a tuberculose, mas se a tuberculose é resistente à rifampicina, basta uma amostra de escarro contra a rotina que nós temos hoje na rede, de duas amostras de baciloscopia, o que do ponto de vista metodológico e operacional facilita muito, a pessoa tem que ir apenas uma vez no centro de saúde, de lá já pode sair com resultado, não exige nenhum treinamento excepcional, é o mesmo pessoal de laboratório hoje que trabalha com baciloscopia que vai realizar o teste rápido, não há necessidade de recursos humanos adicionais, pelo contrário, vai diminuir a mão de obra, vai diminuir o trabalho daqueles profissionais que estão na rede e a única exigência é que tenha energia elétrica estável e ar-condicionado em lugares quentes, porque você pode trabalhar até 28 graus sem problema, só a partir daí o que é a realidade em boa parte do país vai precisar de uma refrigeração, mas nada congelado, menos 70, nada disso, menos de 28. E, enfim, tem uma geladeira comum para armazenar os cartuchos. A gente vai depois mostrar a máquina aqui. Pode passar, por favor. Os critérios que nós elegemos, que temos tido uma pressão muito grande daqueles que não estão nesses critérios, mas realmente a gente tem que pensar em custo-efetividade e não dá para, no primeiro momento, fazer as máquinas chegarem a cada um dos 5.600 municípios do país. Vamos começar com todas as capitais do país e com todos os municípios que tenham tido mais de 130 casos novos no ano 2012, todos os municípios que tenham sede de presídios, que tenham estrutura laboratorial nos presídios e que tenham demanda significativa de baciloscopia. Aqueles municípios também de fronteira, que têm um problema maior de tuberculose e ou aqueles que tenham população indígena com mais de 50 casos de tuberculose no ano 2011, além de alguns laboratórios de saúde pública que ainda façam os LACENs, que ainda façam baciloscopia, que a maioria não faz. Isso é a rede mais periférica que faz. Mas a gente tem estados no país que o LACEN ainda faz baciloscopia e esses LACENs vão receber a máquina também. Pode passar? Com isso, a gente vai prover máquinas para 127 laboratórios de 92 municípios que cobrem 55% dos casos novos nessa primeira fase. O objetivo nosso é incorporar o teste rápido na tabela SUS e, a partir daí, fazer com que cada estado, cada município possa adquirir suas máquinas e faturar pelo SUS. Hoje, só pelo fato de termos recebido os testes rápidos e os cartuchos, temos tido uma demanda grande de pesquisadores, de universidades, de serviços que já tinham adquirido a máquina por projetos e que hoje vão poder entrar nessa rede que vai extrapolar, portanto, os 127 laboratórios e os 92 municípios. Pode passar? Em relação à co-infecção, temos trabalhado intensamente entre o Departamento DST, AIDS, Hepatites Virais e o Programa Nacional de Controle de Tuberculose para realmente ter uma abordagem holística, tratar a pessoa como uma pessoa e não como caixinhas que têm HIV, que têm tuberculose. E o esforço é no sentido de oferecer, nos mesmos locais de tratamento, o diagnóstico e o tratamento para as pessoas co-infectadas. Então, as ações prioritárias são aconselhamento e oferta de testes, anti-HIV para todos os casos de tuberculose, que eu vou mostrar o slide seguinte, que mostra que a gente vem avançando bem nesse sentido. A recíproca é verdadeira. Investigar a tuberculose nas pessoas vivendo com HIV, realizar a profilaxia com isoniazida para as pessoas que têm o HIV, evitando assim o adoecimento e principalmente ao óbito de muitas pessoas vivendo com HIV por tuberculose, o uso imediato, que já está definido há alguns anos em protocolo do Ministério da Saúde, que detectou tuberculose, tem HIV e inicia o tratamento antirreto viral. Agora, a gente está dando um passo além, que eu cito logo na sequência. Busca de novas estratégias de adesão, que é o grande desafio. Se é o desafio para a tuberculose manter alguém em tratamento durante seis meses, vocês imaginam manter alguém em tratamento durante seis meses e o resto da vida com HIV, até que surja uma droga curativa. Então, além do coquetel antirreto viral, outras drogas de apoio, ainda temos o 4 e 1 da tuberculose. Manter essa pessoa em adesão a esses dois tratamentos é extremamente complexo. E estamos fazendo alguns estudos piloto, no sentido de estender o tratamento diretamente observado, não só para os casos de tuberculose, mas para os casos com infectados também, com bons resultados, especialmente no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde comprou e disponibilizou para todos os serviços de AIDS, os serviços ambulatoriais especializados, da rifabutina, para aqueles casos que têm uma interação com efeitos adversos, da rifabutina, então substituindo pela rifabutina. Disponibilizamos os medicamentos de tuberculose para os serviços de AIDS, especialmente os SAIs, os serviços ambulatoriais especializados. E, a partir de agora, temos essa recomendação de que todos os casos co-infectados, principalmente com o momento da AIDS, de expandir, de descentralizar o manejo clínico dos pacientes com HIV para a rede básica, que aqueles que tenham a co-infecção não fiquem na rede básica, mas vão para um nível de maior complexidade, que a gente preconiza que sejam os SAIs. Pode passar. Bom, aí mostrando que realmente a oferta de teste anti-HIV para os casos de TB vem aumentando sistematicamente, saindo, eu não consigo ler, mas de 2003, de 30,8% para 64% em 2011. Essa queda é artificial em 2012 por problemas relacionados ao SINAM que nós tivemos no último ano. Mas a tendência realmente é que a gente chegue muito próximo do objetivo que é oferecer e testar 100% dos pacientes com TB para HIV. Curiosamente, apesar de a gente estar aumentando muito a oferta de testes, a co-infecção se mantém mais ou menos estável em quase 10%, que é a nossa co-infecção aqui no país. Pode passar. Bom, chegando mais ao fim, a questão dos determinantes sociais da tuberculose. Temos trabalhado intensamente com o Ministério do Desenvolvimento Social, fizemos dois cruzamentos do banco de dados do SINAM-TB com o cadastro único do MDS, que são aquelas pessoas cadastradas por estarem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. E, no primeiro cruzamento, em 2010, detectamos 23,8% dos casos de tuberculose em situação de pobreza ou de extrema pobreza. É importante destacar que estão excluídos desse cadastro único as pessoas privadas de liberdade, com baixíssima cobertura de população em situação de rua, que só em 2012 começaram a entrar mais por conta da busca ativa do MDS, e a população indígena também teve um aumento em 2012. Mas esses dois cruzamentos, em 2010 e 2011, a gente não tem a participação daquelas populações que são mais vulneráveis à tuberculose. Seguramente esse número é pequeno em relação à realidade. Em 2011, achamos que um quarto dos pacientes de tuberculose estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, ainda com ressalvo em relação a essas populações. E que desses, 14% dos casos recebem o Bolsa Família. Nossa discussão, e que a gente vai também discutir com o deputado Antônio Brito e a Frente Parlamentar, é estender um benefício para adesão ao tratamento de todas as doenças determinadas pela pobreza, com destaque para a tuberculose e a ranceníase, fazendo com que aquela pessoa em extrema pobreza ou em situação de pobreza possa receber por mês mais de R$ 30,00 e poucos reais, que é o benefício temporário, para não abandonar o tratamento, que hoje varia em torno de 10% no caso da tuberculose e semelhante na ranceníase. Essa é uma discussão, portanto, que teremos em seguida. Pode passar, por favor. Bom, o último slide, fundamental, realmente aquele jargão americano, last but not least, é a descentralização, que a gente vem avançando muito para a atenção básica, absolutamente imprescindível para que realmente o diagnóstico e o tratamento cheguem, onde os doentes estão. E com isso a gente já tem hoje, invertemos a pirâmide que sempre nos atormentou, que a maioria dos pacientes entravam pela rede terciária, hospitais universitários, hospitais de emergência, que já foi a maior porta de entrada dos pacientes de tuberculose, hoje inverteu positivamente, que é o que a gente quer. Apenas uma pequena parte entrando pelos serviços de emergência e terciários e universitários e a maioria entrando pela atenção básica. Mas a gente quer avançar para que realmente seja só a exceção a buscar os serviços terciários. Temos feito uma profusão de publicações para auxiliar a rede, no sentido comum que eu estou vendo aqui agora, de como fazer a coleta do material, do escarro, manual de normas, manual para atenção básica, manual para política de saúde prisional, enfim. Eu ficaria aqui muito tempo citando não só as publicações físicas em papel, mas publicações virtuais também para os profissionais de saúde, poderem consultar o seu tablet, o seu telefone e tal, e terem ali orientações em relação ao tratamento e condutas. Uma das estratégias mais bem-sucedidas tem sido as visitas de monitoramento e avaliação, indo aos estados e aos municípios, trocando experiências e tentando ajudar do que está do nosso alcance ao controle da tuberculose no nível local. Implantamos e estamos em processos de consolidação do sistema de formação de tratamentos especiais, justamente para os casos de tuberculose que têm alguma resistência, algum medicamento e que agora, mais do que nunca, vamos precisar desse sistema funcionando muito bem para os casos detectados pelo teste rápido e que tenham resistência à rifampicina. Bom, a frente parlamentar, eu dispenso comentários, acho que foi um dos maiores ganhos do ponto de vista político e desse arco realmente de articulações com a sociedade civil, deixo o deputado Antônio Brito com muito mais o dom da palavra do que eu para falar sobre isso. E, por fim, a estratégia global do controle da tuberculose, que temos a felicidade do país ser o proponente da Assembleia Mundial da Saúde. Nós tivemos os planos Stop TB, o Stop TB expandido, a inclusão da pesquisa, e são sempre planos quinquenais, foi 2006, 2011, 2011, 2015, e agora a gente tem um que o Brasil vai propor e que, pelas costuras prévias, deve ser aprovado em maio com, aqui entre nós, um corte e cola do SUS no que diz respeito ao componente de proteção social dos pacientes com tuberculose. Bom, esgotada essa apresentação, eu queria passar, portanto, a apresentação das peças de campanha, mas antes, fazendo um breve histórico de que, no dia 1º de dezembro de 2012, no evento do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, com a presença do secretário Jarvis Barbosa e do Carlos Basília, pela parceria brasileira contra a tuberculose, o Basília se queixou que, diferentemente da AIDS, nosso primo rico, a gente não tem tido campanhas de televisão, não vinha tendo nos últimos anos campanhas de televisão, e as campanhas eram muito repetitivas, com um mote absolutamente necessário, que era indicar que determinadas pessoas que têm tosse têm que buscar o sistema de saúde, unidade de saúde. Então, o Basília fez essa provocação, o Jarbas nos acionou imediatamente, falando, bom, então, comece a trabalhar com a campanha para o ano que vem, que a gente vai colocar na televisão e que atenda os anseios não só de vocês, mas da sociedade civil, dos gestores, da academia e de todo mundo. Não deu naquele ano, 2012 para 2013, em três meses. É, mas não deu para a gente fazer em três meses e fazer, a gente começa uma campanha dessa em agosto, setembro do ano anterior. Então, não deu para a gente fazer para o ano de 2013, mas chamamos especialistas em comunicação, gestores, representantes do movimento social, academia, chamamos amplos segmentos para fazer um grupo de trabalho, 20 pessoas em média, para discutir qual era a campanha que a gente queria e que a gente precisava. Um colega nosso, que já fez parte do programa na área de comunicação, defendeu agora uma dissertação de mestrado, que ele mostra que, desde o século XIX, finalzinho, 1890 e poucos, até a última campanha do Ministério, elas só mudavam a vestimenta, porque os costumes culturais foram mudando e as roupas foram mudando. Mas o conteúdo era rigorosamente o mesmo, que continua hoje e que é necessário, que é a questão do diagnóstico e do comando. Tosse por mais de três semanas, busque diagnóstico e assistência. Mas que não é só isso, porque a tuberculose não é só escarro. Então, ao longo desses seis meses, todo o segundo semestre do ano passado, fizemos esses grupos focais, consultamos gestores, profissionais da comunicação, sociedade civil, todo mundo. E tivemos, o que eu acho, uma felicidade de conseguir uma campanha aprovada por todos, uma campanha consensuada, ainda com a felicidade maior, pode passar o primeiro, de ter um personagem aí que hoje, segundo dados que eu não sei de quem, eu vi já isso duas vezes, mas não sei de quem, é uma das oito pessoas mais influentes na mídia do país, que é o Tiaguinho, que se voluntarizou para realizar essa campanha, inclusive doando o cachê, todo mundo viu quando ele teve tuberculose, assumiu. Então, nós desenvolvemos uma série de peças gráficas, cartazes, folders, outdoor, pode passar, por favor? Banners, os outdoors para a rua, peças para a web, vamos usar muito as redes sociais, e, atendendo a demanda aí de todos, também peças para rádio e televisão. Então, pode passar, acho que é a última lá. As peças para redes sociais, eu, como sou um sujeito anacrônico, não sei o que é um reader para usuários do Facebook, porque eu não tenho Facebook. Volta, por favor, Avatar, para mim é nome de filme, mas também para usuários de Facebook, mais layout para Facebook e também para barcos que estão na Amazônia, Pará, Belém, onde tem, pode passar, as maiores incidências de tuberculose no país. Então, também para a população ribeirinha, que transita e utiliza os barcos, teremos esses bolt door, e, por fim, pode passar, vários esportes. Aqui a gente vai mostrar três para não ser repetitivo, porque, de fato, eles se repetem, mas com públicos diferentes. Então, o primeiro filme de 30 segundos, tem como passar aí? Então, vamos lá. A tecnologia não costuma nos ajudar nesses momentos, mas... Estamos aqui com o cantor Tiaguinho. Agora, conta para a gente, qual que é o seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de três semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê o seu apoio. Vocês podem observar, porque extrapolou, citou a questão da tosse, mas fala do apoio, do apoio da família, dos amigos, enfim, uma demanda que a gente já vem batendo nessa tecla há algum tempo, da importância de extrapolar simplesmente a questão do sintoma e do tratamento. Temos também um spot para rádio, que você não vai entrar? Ah, tem um depoimento, o script, eu não estou lendo aqui. Com medo, sim, no início. Tive medo do que as pessoas iriam pensar, tive medo da doença, obviamente, por ser no pulmão, por ser cantor, do tratamento. Mas depois, com o tempo que eu fui me esclarecendo sobre a doença, eu fiquei mais aliviado e segui a risca. O que o médico pediu para eu fazer, tomei os remédios direitinho e, no final, saí vitorioso. Dessa batalha que não é tão difícil assim, é só você seguir corretamente as instruções, o que o médico pediu para você fazer e, no final, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Inclusive, usando a camiseta de uma técnica do programa que emprestou para ele na última hora, da nossa logomarca, a nossa não é do Ministério da Luta contra a Tuberculose. Eu acho que foi extremamente feliz nesse depoimento que se chama Viral para a Internet, eu aprendi ontem também, já está no Facebook, já está nas redes sociais, ele colocou, não fomos nós, e, por fim, o esporte para a rádio. Estamos aqui com o cantor Tiaguinho. Qual o seu maior sucesso? Olha, o maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que a doença nem existia mais, mas descobri que existe e tem cura. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de três semanas, pode ser tuberculose. Vá a uma unidade de saúde, Ministério da Saúde, Governo Federal. Bom, é isso. São muitas peças, tem variações de tempo, inclusive, quando você não está na televisão, que não precisa ficar dentro dos 30 segundos, tem peças de um minuto, tem várias peças, mas acho que o espírito da coisa, como vocês repararam, realmente extrapolamos a questão meramente biológica, muito mais do apoio, trabalhando o estigma, o preconceito, e, vindo dele, acho que tem um impacto muito grande que a gente espera atingir os objetivos e ampliar realmente o que a gente espera, a detecção dos casos, dos casos novos, fazer as pessoas pensarem que existe tuberculose, que é o Basília que repete sempre, que é antigo, mas não é do passado, e, com isso, aumentar também o tratamento e a adesão até o fim e a cura. Eu queria, por fim, agradecer o apoio que nós tivemos em todos os níveis dentro do Ministério da Saúde e de todos os parceiros que contribuíram por meio desse semestre todo na elaboração dessa campanha. Obrigado. Com a palavra, o senhor secretário executivo da Parceria Brasileira contra a Tuberculose, Carlos Basília. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar meus colegas aqui de mesa, na figura do doutor Jarbas Barbosa, do Jauro, Antônio Brito, todos os companheiros aqui presentes, o Movimento Social aqui presente também. Bom, eu estou aqui enquanto representante do Movimento Social, particularmente da Parceria Brasileira contra a Tuberculose, que em novembro desse ano completa dez anos de parceria com o governo no enfrentamento da tuberculose no Brasil e que hoje representa uma rede nacional com todos os segmentos, sociedade civil, academia, instituições religiosas, ativismo, agências de cooperação internacional, enfim, um segmento amplo e diversificado de atores que vem se engajando em um movimento consolidado de enfrentamento da tuberculose, entendendo que o Brasil tem uma transição histórica para o enfrentamento de epidemias e demias, como no caso da tuberculose, e na tuberculose não seria diferente. Vendo a apresentação do Dario, parabéns, Dario, excelente, a apresentação gostei muito, a gente vem acompanhando nos últimos dez anos, e eu sou a mania dessa primeira viagem, desde a criação histórica, do resgate dessa mobilização, que foi a criação do Fórum STB, em 6 de agosto de 2003, no Rio de Janeiro, a gente vem acompanhando uma evolução significativa, qualitativa, das estratégias do programa. Aponto, inclusive, de hoje protagonizar um modelo de intervenção a nível da Organização Mundial de Saúde. Parabéns ao programa, ao Ministério, para todos nós, enquanto parceiros, no enfrentamento desse desafio. Hoje, o Dia Mundial é uma data emblemática para todos nós, engajados na luta contra a tuberculose, mas a gente costuma dizer, embora haja alguns motivos para comemorar, que não é uma data de comemoração, é uma data de mobilização, uma data de conscientização global e nacional, não só dos avanços que temos conseguido, e foram muito bem apresentados aqui pelo UDRAO, estratégias bastante atualizadas, mas também dos desafios que ainda perpetuam, principalmente relacionados à iniquidade associada à tuberculose, ao estigma e ao preconceito, que hoje damos um passo fundamental com essa campanha, mas que é uma barreira importante para a questão do diagnóstico da lesão-tratamento. A gente sabe que o medo ainda é muito grande, o próprio Tiaguinho relata isso, o medo que ele teve em relação à doença, o quanto que isso, de alguma forma, impede que as pessoas busquem um diagnóstico precoce, o quanto que isso facilita que as pessoas, de alguma forma, se afastem e, quando se provoca, o abandono, que é um dos grandes desafios que a gente tem que enfrentar nesse conjunto. E aí fica claro que a tuberculose sendo uma doença determinante social, que você não consegue enfrentar isso se você não tiver um envolvimento e uma participação de todos os atores, em particular das comunidades, dos pacientes, dos familiares. E aí eu gostaria até de sugerir, se me conheçam um pouquinho, é ousado em relação a essas questões, que dentro das populações ditas vulneráveis que foram apresentadas aqui, a população indígena, a pessoa vira com HIV, a população prisional, a população de rua, a gente deveria assumir e incluir também as populações de favelas e periferias. Porque, se a gente olhar, e a gente vê isso no nosso cotidiano, as áreas, os territórios que têm a maior carga da doença, onde as pessoas, de fato, adoecem e vão a óbito, aqueles 4.600, esse número que a gente quer zerar, o movimento internacional hoje que nós participamos, é zero morte por TB, zero novas infecções, enfim, é um sonho, mas é o sonho que nos motiva. Eu queria sugerir fortemente a inclusão das comunidades pobres e periferias, dos territórios dentro desse contexto de vulnerabilidade. Porque, embora todos nós sejamos de alguma forma vulneráveis, já que se transmite pelo ar, mas o fato é que são nesses territórios, são nessas comunidades, onde tem a maior carga e o maior número de sofrimento da doença. Eu queria também compartilhar dos avanços globais e também do programa, da política brasileira do enfrentamento de tuberculose, começando a falar que a interlocução com o governo tem sido a melhor possível, desde o início a gente tem tido um apoio total, a gente tem uma interlocução direta com o Dr. Jarbas, com o Draurio, com toda a equipe do programa, a gente tem um trânsito bastante confortável, bastante respeitoso, e a gente se sente, de fato, participando e engajado nesse processo. As sugestões, as proposições, por isso ousamos sempre trazer uma nova, têm sido respeitosamente observadas e, de alguma forma, acatadas dentro da estratégia do programa. Mas nós temos ainda um grande desafio. Os números que foram apresentados aqui, as 4.406 óbitos, excluindo as associadas à HIV, a questão do número excessivo de novos casos ainda, e a morte associada à questão da AIDS. Então, é importante dizer também que o movimento social hoje é engajado, que é o movimento nacional, ele também é um movimento da HIV. Todos nós somos, de alguma forma, protagonistas dentro da luta brasileira contra a AIDS, e a gente conseguiu hoje articular um movimento, mobilizar um movimento hoje da AIDS também, que é um movimento importante, significativo, que vem também lutando contra essa associação bastante impactante em pessoas vivendo com HIV, como os dados mostraram aqui. Um outro avanço que a gente considera fundamental, sendo uma doença de termos social, é a questão da proteção social. Não basta só oferecer diagnóstico e tratamento. A doença vai para muito além da abordagem biomédica. Então, a mudança do paradigma é fundamental, e ela está sendo feita. E temos aqui a representação desse movimento através do deputado Antônio Brito, presidente da Frente Parlamentar no Congresso Nacional de Tuberculose, que foi uma grande vitória, uma conquista do movimento social e do país, com que a gente também tem tido uma constante, uma permanente troca de informações. Acabei, ali, durante o nosso, antes da abertura, já de propor para o deputado um projeto de lei em cima da perspectiva dos direitos humanos, que proteja os pacientes com tuberculose da demissão sumária, causada por estigma e preconceito. O que a gente percebe, na prática, é que diversos profissionais em vários níveis, mas, principalmente, aqueles de menor renda, quando saem para o tratamento inicial e retornam ainda em tratamento mais, não mais bacerífero, ou seja, não transmissão da doença, quando ele chega, ele não tem mais a sua cadeira, ele não tem mais o seu trabalho, o seu emprego. Justamente no momento que ele precisaria da sua renda para ter saúde, para complementar uma alimentação adequada, reforçada, e um impacto no tratamento, na adesão, um impacto na família. A maioria do perfil são pessoas que trabalham, que sustentam famílias. Então, assim, isso também é uma perspectiva que a gente considera e quer compartilhar também um avanço. Um outro avanço que a gente considera fundamental também, e a gente obteve uma vitória junto à SVS, secretaria, foi a sensibilização no sentido da necessidade de se apoiar concretamente, não só politicamente, mas se apoiar também com recursos públicos, as ações de promoção e prevenção à tuberculose comunitárias. O projeto Fono Global, ficou uns cinco anos, mais ou menos, de 2007 a 2012, criou um protagonismo bastante fomento, ajudou a fomentar um protagonismo interessante para a sociedade civil, com redes e grupos trabalhando na ponta, buscando sintomático respiratório, fazendo grupos de apoio para adesão ao tratamento, trabalhando o estigma e o preconceito associado à doença, e nós estávamos, depois que eu termino do fundo, nós estávamos sem recurso, e a gente veio sensibilizando o programa e a secretaria, e hoje nós estamos no segundo edital de financiamento para as ações da sociedade civil, tanto em tuberculose como para HIV AIDS, para dengue, para rancenise. Então, se a gente considera fundamental também, a gente quer compartilhar também essa vitória aqui, como uma estratégia. É fundamental a estratégia da participação das organizações comunitárias e de associações de pacientes. Então, nesse sentido, eu queria também destacar essa vitória também. Em relação à questão da campanha, também é fundamental. Eu acho assim, todos os estudos, e a gente tem grandes estudos feitos, desde profissionais de saúde até associações comunitárias, enfim, grupos diversos, mostram que o nível de desinformação é muito grande, que os mitos relacionados à doença ainda são do século passado, as pessoas ainda acham que precisam separar copos e talheres, ferver a roupa do paciente, e temos casos extremos de mobiliário queimado, tacado fogo porque ali ficou durante muito tempo alguém que adoeceu, que veio a óbito por tuberculose, e situações dramáticas em áreas de conflito por tráfico, por milícia, como no estado do Rio de Janeiro, onde famílias inteiras são expulsas das suas casas porque são vistas como ameaças àquela comunidade, pelo fato de terem AIDS, pelo fato de terem tuberculose. Então, é um grande desafio. A gente quer compartilhar com vocês também, essa campanha é uma vitória em relação a isso, a gente se sente absolutamente contemplado em relação à qualidade e o avanço, a mudança do paradigma, mas o desafio, as barreiras ainda são muito grandes, a gente vai precisar continuar nessa parceria para poder avançar em relação a isso. Então, são minhas falas. Mais uma vez, então, agradecer a oportunidade de estar aqui colocando essas questões e dizer que a nossa luta ainda continua. Nós estamos na semana, não sei se vocês sabem, não é só o Dia Mundial, o Ministério da Saúde publicou um decreto que estabelece uma semana de ações, e nós já estamos já no mês de ações de mobilização de tuberculose. E, já que estamos uma semana, por que não todos os dias? Então, não é só o Dia Mundial. Todo dia, como dizia na campanha, já foi dito na campanha da Ache, todo dia é o dia de luta contra a tuberculose. Muito obrigado. Ouviremos agora o representante do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, Nereu Henrique Manzano. Bom dia a todos e todas. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite de estar aqui nesse dia, justificar a ausência do nosso presidente, doutor Wilson Lecrim, que, por compromissos no Estado do Amazonas, da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, não pôde estar aqui presente, mas que mandou o abraço a todos e o cumprimento dele pela iniciativa, e agradecer realmente o convite. destacar que, há algum tempo, se tinha um desvislumbre, que com o desenvolvimento da sociedade, etc., cada vez mais nós teríamos a importância epidemiológica das doenças crônicas não transmissíveis, do câncer, e que as doenças infecciosas seriam uma coisa que brevemente seria controlada, deixaria de ser um problema. A gente percebeu que isso, na verdade, não aconteceu. A gente tem uma situação hoje, na maior parte do mundo, inclusive no Brasil, do que a gente chama de tripla carga de doenças, ou seja, as doenças crônicas não transmissíveis, câncer, doenças cardiovasculares, assumiram, sim, um papel importante, juntamente com as doenças relacionadas à violência, acidente de trânsito, homicídios, etc., mas as doenças infecciosas permanecem como um problema importante de saúde pública. Algumas mais novas, mas nem tão recentes assim, como a AIDS, e as que permanecem de uma longa história, como a rancenias e a tuberculose. Apesar, então, a gente percebe na apresentação que todos os avanços que nós tivemos na última década, a queda importante, tanto da incidência como da mortalidade, mas nós temos ainda a tuberculose como um problema de saúde pública e que precisa ser lembrado. O exemplo recente da campanha de ranceníase, que foi um sucesso ano passado, que, inclusive, vai se repetir agora, em breve, vai estar se iniciando logo, logo, agora, de novo, em 2015, uma pesquisa feita em escolares que identificou vários casos novos, inclusive em crianças, adolescentes, com ranceníase, e mostra que, quando você intensifica a busca de uma forma ativa, você vai encontrar casos. A mesma situação se aplica também à tuberculose. E, daí, isso mostra o quanto é importante, além de todo esse engajamento da mídia, de envolver a população, da necessidade do cuidado, da responsabilidade social e de estar se divulgando perante a população, que eu acho que essa iniciativa agora da campanha de mídia, eu acho extremamente importante, também é fundamental o engajamento da equipe de saúde, dos profissionais de saúde, em especial da atenção primária e saúde. Então, o envolvimento das equipes da atenção básica, das equipes de saúde da família nesse processo é fundamental. Inclusive, o CONAS vai estar promovendo, em breve, provavelmente agora em maio, uma reunião, um conjunto das suas câmaras técnicas de atenção primária e de epidemiologia para discutir as doenças crônicas transmissíveis, aires, hepatites virais, tuberculose e ranceníase. E, realmente, a gente precisa, cada vez mais, estar trabalhando com foco no engajamento de todos os profissionais de saúde da atenção primária. Eu queria destacar também, parabenizar aqui, a importante medida que está se tomando com a facilitação do acesso ao diagnóstico, a implantação do teste rápido com o PCR. Acredito que isso vai facilitar em muito o acesso ao diagnóstico, é um passo importante que está se dando. Queria parabenizar a Secretaria de Vigilância de Saúde, do Ministério da Saúde, nesse sentido. Colocar a Secretaria de Estaduais de Saúde aqui à disposição, nesse processo. E, mais uma vez, dizer que nós estamos aqui juntos, unidos, nesse trabalho do enfrentamento da tuberculose. Agradecer, mais uma vez, o convite e desejar, realmente, sucesso total nessa campanha que é de todos nós. Muito obrigado. com a palavra, o representante da Organização Pan-Americana e Organização Mundial da Saúde no Brasil, senhor Joaquim Molina. Bom dia a todas e todos. Não sei se bom dia ou à tarde, mas, mais que tudo, para... E, realmente, para a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, bom, ficar aqui numa atividade como esta e ouvir esse reconto, bom reconto que Draulio a feito de todos os esforços e todos os avanços que inham no país nos últimos tempos. Efectivamente, o Dia Mundial da Tuberculosis é um dia que, bom, o mundo inteiro e desde os organismos internacionais da saúde, procuramos chamar a atenção e também mobilizar a opinião pública toda ao redor do tema da tuberculose. Este ano, 2014, a frase escolhida para fazer é terminemos com a tuberculose, diagnóstico e tratamento para tudo. E cito porque, bom, é muito bom constatar como todos os esforços que um dia vamos a poner valor sob controle esta doença como outras muitas em que nós temos conseguido. Não é fácil, é uma doença que está muito enraizada nas condições de vida, de trabalho, de desenvolvimento das pessoas e que precisa de múltiplos esforços além do Ministério de Saúde de um tratamento para ela. O engajamento da sociedade e o Estado e o governo fazendo esforços comuns e não só o Ministério de Saúde trabalhando sozinho é uma vía importante para lograrlo. Nós vimos aqui na apresentação de Draulio os principais grupos de risco para esta doença e acho que fica claro para tudo que trabalhar em moradores da rua, população penitenciária, grupos indígenas, precisa também de um esforço compartilhado desde os diferentes poderes de Estado pero sobre todo também da população aí onde ela mora, onde ela faz sua vida e desse concurso conjunto. e não quero deixar de citar também de los medios de comunicação que podem jogar um papel importante também em dizer como esse mensagem que faz o tratamento é o maior sucesso da minha vida porque é uma doença que tem tratamento. O Ministério de Saúde finalmente señalar que o Ministério de Saúde sem dúvida nos últimos anos vem fazendo e sobre todo últimos meses até o último ano fiz um esforço grande por fazer coisas novas o avanço e as possibilidades novas que se abrem no país para o diagnóstico dá rápido e com ele também potencialmente mais temprano da tuberculose é uma coisa boa. No plano geral o país cresce com a presença de mais médicos na atenção básica de saúde e ele também abre porta para uma identificação tratamento seguimento tratamento e cura de as pessoas com tuberculose outros esforços também de comunicação social e também de norma chiva no país são importantes de señalar e tudo é quero reiterar finalmente em que a apreciação de OPA e OMS é o caminho certo para colocar esta doença a valor de controle para vencer aqui a todo o país o esforço conjunto que nós apreciamos desde o parlamento desde o Ministério de Saúde desde o resto do governo desde a sociedade civil também e por que não desde os meios de comunicação também que podem reitero contribuir muito a difundir mensagens desta natureza sobre a tuberculose obrigado por esta invitação a participar deste esforço conjunto e parabéns a todos obrigado ouviremos agora o senhor deputado federal e presidente da frente parlamentar de tuberculose Antônio Brito bom bom dia a todos e a todas é imenso prazer de estar aqui hoje como disse muito bem o Basília não na comemoração do dia mundial mas na mobilização constante desse dia mundial na luta contra a tuberculose eu acho que só a mesa já dá o sinal das mudanças dos avanços que tivemos aqui presente o movimento da sociedade civil organizada do país onde vários movimentos comitês têm se articulado o Draurio e o Jarbas que representam o governo federal portanto o Ministério da Saúde demonstrando aí o trabalho que tem sido feito pelo Ministério da Saúde o nosso Molina aí representando a OPAS uma organização fundamental e que tem sido parceira de todos nós em vários momentos nesse debate da saúde não só brasileira como mundial pela Organização Mundial da Saúde e o nosso Tereu que representa o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e também o de Secretários Municipais que não está aqui presente o Conasemes mas que eu acho que fica representado nos poderes estaduais e municipais isso mostra a frente que está se colocando nesse momento de mobilização e o Congresso Nacional que era quem não estava presente nos outros movimentos até 2012 quando a frente parlamentar na luta contra a tuberculose ou pela erradicação da tuberculose que nós chegamos a avançar foi instalada e aí eu vou falar rapidamente para vocês como é que foi o pensamento disso o Draurio me procurou uma certa feita no nosso gabinete e tivemos um debate grande sobre a possibilidade de instalar uma frente parlamentar na luta contra a tuberculose no Congresso Nacional na Câmara de Deputados e eu disse a ele olha Draurio vamos fazer uma audiência pública para ver como é que a gente chama os deputados na verdade como é que a gente convida já esses deputados para ver se eles se sensibilizam com o assunto é assim que se começam as frentes parlamentares existem várias frentes parlamentares hoje na Câmara de Deputados mas eu quero dizer que uma das mais frequentadas inclusive foi essa frente nossa criada pela luta pela mobilização dos movimentos sociais dentro da Câmara de Deputados e aí nós fizemos no dia 27 de março alusivo ao dia mundial da luta contra a tuberculose de 2012 uma audiência pública e eu brinquei com ele disse olha vamos ver se vão 20 deputados federais isso vai dar um estímulo para criar a frente porque nós precisamos de mais de 190 assinaturas e portanto precisamos de ter um número de deputados que se sensibilizem e para nossa surpresa foram mais de 30 ou 40 se revezando e cada um contando uma história sobre como a tuberculose passou pela sua vida ou como a tuberculose deixou marcas na sua vida havia deputados cuja mãe morreram com tuberculose havia deputados cujo neto teve tuberculose portanto havia uma mobilização latente dentro do Congresso Nacional que nós não tínhamos trazido à tona que foi o mesmo caso agora com a campanha com o Tiaguinho que vai mexer com diversas pessoas então foi uma iniciativa direta que acabou atingindo o Congresso com 1513 deputados federais e ela é uma frente mista inclusive envolveu senadores da República também por esse motivo a gente resolveu criar a frente e ato contínuo no dia 8 de maio de 2012 nós criamos a frente parlamentar e também foi um sucesso a criação da frente a presença do ministro Alexandre Padilha a criação ao ato de criação da frente e tínhamos algumas bandeiras para tocar primeiro a articulação do Congresso Nacional com os movimentos sociais segundo nós tínhamos um problema objetivo com a lei de diretrizes orçamentárias que era o problema do repasse financeiro para as organizações não governamentais que não eram detentoras do certificado de entidade beneficente de assistência social e que portanto precisavam receber recursos que eram entidades que portanto tratavam da tuberculose da rancenia do combate enfim a todas as doenças a AIDS e que não podiam a dengue e que não podiam receber recursos federais ariundos inclusive de mentes parlamentares ou mesmo do governo federal e fizemos isso ato contínuo muita gente não acreditava mas a mobilização ocorreu e já a partir de 2012 não há mais necessidade da exigência do certificado de entidade beneficente de assistência social para que essas entidades recebam recursos para que trate portanto da promoção à saúde no âmbito dessas doenças enfim no âmbito da saúde esse assunto foi imediatamente colocado mas continuamos com isso e continuamos com a articulação muito grande dentro do congresso nacional fizemos estandes fizemos uma articulação conjunta ali o Hermes e a Marinejo participaram muito dessa batalha ali junto com o Draud e toda a equipe fizemos café da manhã com deputados fizemos tanto articulação que mobilizou e redundou numa sensibilização dentro do congresso o congresso é a casa do povo e aí foi na verdade naquele momento muito importante dado isso que tivemos recentemente foi em 2012 ainda uma reunião Molina da OMS em São Paulo que eu participei aonde diversas entidades diversas representações da América Latina porque foi a Câmara da América Latina ficaram entusiasmados de como o governo brasileiro e aí entendendo o governo brasileiro e o congresso se articularam a ponto de debater no parlamento a luta contra a tuberculose foi algo que foi levado e foi debatido nós colocamos a disposição tivemos reunião na Comissão de Seguridade Social e Família para ver como nós replicaríamos esse modelo brasileiro em outros países da questão da articulação entre o governo federal congresso nacional parlamento movimentos sociais que se articulam secretarias e secretarias municipais nesse assunto e no ano passado nós tivemos portanto um dado a mais não só essa articulação o Drauro novamente sentamos conversamos e essas coisas acontecem sempre no início do ano a gente prepara a programação do que a frente vai ocorrer e verificamos e aí está toda a imprensa e a mídia nacional de que não há construção de política pública sem dados claros e sem portanto um diagnóstico efetivo do que nós precisamos fazer e de onde nós estávamos e ali nós resolvemos propor uma subcomissão para tratar das doenças verificar como estava o diagnóstico e avaliação das doenças relacionadas à pobreza no âmbito das políticas públicas governamentais como é que elas estavam e também dos movimentos sociais nós queremos detectar o momento em que estavam as ações políticas do governo federal estaduais e municipais e dos movimentos sociais para o tratamento das doenças relacionadas à pobreza por muitos ditas doenças negligenciadas e nós resolvemos nem adotar esse tema porque entendemos que esse tema não cabe a doenças que estão portanto com esse plantel de entidades e pessoas que não entendem que são negligenciadas e sim relacionadas à pobreza e assim instalamos no ano passado essa subcomissão para os que não conhecem a Comissão de Seguridade Social e Família que é uma das 21 comissões hoje da Câmara de Deputados ela pode instalar até seis subcomissões que tratarão pelo prazo 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias sobre um tema específico e são tantas subcomissões propostas que elas passam quase por uma por um checklist agora esse ano já vem mais seis subcomissões sendo colocadas aí para tratar de temas e foi de fato um debate dentro da comissão o motivo porque nós queríamos fazer esse diagnóstico e foi tão importante não só a subcomissão como também a conscientização dos deputados de que era fundamental instalar esse diagnóstico da tuberculose ansenia de omitiza tracoma várias outras doenças que nós avaliamos mas especificamente a tuberculose e conseguimos instalar e traçamos o seguinte avaliação da subcomissão nós teríamos que manter audiências públicas teríamos que fazer a pesquisação dados que pegamos pelo país inteiro e teríamos que portanto conversar com toda a sociedade brasileira fizemos isso no estado que hoje tem os maiores índices indicadores de todos os aspectos negativos da doença assim colocado que foi o Rio de Janeiro mas também por outro lado os maiores aspectos de mobilização hoje dos movimentos sociais já existia a frente parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio na Alerje portanto o Rio ele ao mesmo tempo que tem esses indicadores que vão ser enfrentados também tem um arsenal de articulação importante no campo dos movimentos sociais e também do que nós construímos agora a nível federal e fizemos 6 de junho portanto 2013 um debate no Rio com todos os movimentos nacionais e dali saímos e que eu acho que hoje até o momento de festejar essa campanha saímos com esse ponto que está no relatório de que havia necessidade de quebrar o preconceito e o estigma com campanhas que tocassem a comunidade não adiantava a gente fazer campanhas apenas que saíssem informando sobre a questão que o Drauro muito bem colocou aqui com propriedade e o Basília também da tosse ou a forma de tratamento ou o não abandono de tratamento que era um problema que consta num relatório gravíssimo aqui a preocupação com a tuberculose multiresistente então nós colocamos essa preocupação de uma campanha que chegasse ao coração das pessoas não só de quem está portanto sintomático ou quem está base livre ou até mesmo a população como um todo e a gente precisava tocar isso e por uma questão a gente colocada o Tiaguinho veio no momento certo se colocou à disposição e isso vai ao encontro do relatório dos movimentos sociais também isso deve ser feito secretário peça isso ao nosso ministro Arthur Quioro com base no relatório também no futuro com a hanseníase que fez o mesmo apelo inclusive separasse porque muitas campanhas a gente detectou que eram feitas tuberculose e hanseníase o que a população às vezes não entendia porque se tratava de duas doenças numa só e isso dificultava então isso aí está de parabéns esse movimento essa forma de chegar essa abordagem de se colocar como um paciente ou mesmo como uma pessoa que tem cura tratamento que hoje está com sua vida normal andando e tocando que é o caso do Tiaguinho então isso foi colocado no Rio de Janeiro e o que é que nós tivemos nesse relatório gente? Tivemos a necessidade crítica e aí uma questão crítica senhor secretário que foi está sendo construída ao longo do tempo da melhor inter-relação dos ministérios principalmente dos ministérios da área social não só no governo federal como também as secretarias senhor representante do Conais e Conasemes que às vezes não se falam no tratamento da tuberculose ou seja o Ministério da Saúde alavanca a tuberculose mas nós verificamos 14% dos casos estão hoje sendo beneficiados do programa Bolsa Família ou mesmo 25% dos dados de 2011 estão do Cade Único então é necessário uma política conjunta entre o Ministério da Previdência Ministério do Desenvolvimento Social e Família Ministério da Saúde todos juntos porque se não fizer essa integração isso nós diagnosticamos no próprio relatório nós vamos ficar falando e evidente que as políticas são intersetoriais e elas precisam ser integrais no tratamento da tuberculose isso foi aqui muito bem colocado por todos que tivemos tivemos uma reunião importante com os outros ministérios e ato contínuo até na própria formulação do relatório os ministérios começaram a avançar muito bem já vinham avançando antes evidente mas é importante que isso acabe se construindo nessa articulação entre os ministérios secretarias e secretarias municipais sobre a questão da intersetorialidade entre essa questão da integração da doença com todas as políticas públicas que elas devem ser tratadas tivemos também como resultado e portanto participaram desse relatório Ministério da Saúde Ministério da Previdência Direitos Humanos OPAS Instituto Valdo Cruz a todos os movimentos sociais que eu não quero citar o nome mas foram vários que participaram da conjunção do relatório e dois desafios foram colocados um está agora aqui portanto com o teste rápido que é o diagnóstico portanto acessível oportuno e confiável que agora está sendo sendo colocado pelo teste rápido até 90 minutos o diagnóstico ser feito e a segundo tratamento também chegar com força total e com esses ingredientes que são somados a questão da saúde a questão social que tem um resultado muito grande na manutenção do tratamento e também na portanto evitar o abandono do tratamento o que é que nós tivemos como propostas claras do relatório primeiro as campanhas que foram colocadas segundo a inclusão dos pacientes acometidos pela tuberculose nos programas de transferência de renda essa é uma preocupação que nós tivemos é uma preocupação grande e aí vem o encontro do que o Drauro já está imaginando e contará com todo o apoio do Congresso Nacional para isso se precisar alterar qualquer projeto de lei primeiro nós inclusive entramos com projeto de lei para a questão da inclusão no Bolsa Família ou em outros programas no período de tratamento portanto da doença mas é evidente se a gente tiver condição de fazê-lo de outra forma se assim vai ser feito portanto dessa forma para a gente poder ter o programa de transferência de renda direcionado ao tratamento da doença a segunda parte que nós temos portanto é uma maior força na questão da articulação da pesquisa nós tivemos também durante esse período a necessidade de buscar os deputados federais e aí está também colocado no nosso relatório a preocupação com emendas parlamentares ao tratamento da tuberculose hoje as emendas até por uma articulação podem vir para custeio e esse custeio poderá ser importante nas ONGs e também a todo momento mas também a pesquisa que foi uma reunião que houve na Bahia no quinto encontro sobre a questão da academia em que nós ouvimos também a necessidade de maior inovação e pesquisa no campo da tuberculose para que se avance com dados e todo o apoio do Congresso Nacional à pesquisa tivemos também a preocupação dos projetos de lei hoje na Câmara do Deputado circulavam porque nós entramos com três projetos anteriores a esse no ano passado circulavam 17 projetos de lei sendo 15 projetos dando continuidade principalmente a questão pecuniária somente um não estava envolvido a isso no ano passado fruto desse relatório entrou-se com projetos de lei preocupados com a PPL a população privada de liberdade e a população em situação de rua e a população indígena que foi uma preocupação grande deste relatório e essa preocupação ela foi base inclusive no amplo debate que houve no relatório da preocupação que você tem quando uma pessoa que está privada de liberdade chega à cadeia portanto às prisões brasileiras eles serem portanto testados verificados o teste da tuberculose na entrada e na saída ou caso seja cometido para tuberculose eles serem encaminhados a unidades básicas de saúde para tratamento dentro do sistema prisional isso foi levantado durante o diagnóstico e também secretário da força que precisamos ter na questão da população em situação de rua no país que é um assunto sério que acomete fruto da situação de renda e que nós precisamos estar você viu a colocação do nosso draurio 35 vezes e 44 vezes o número de vezes que são o número que são acometidos essas duas populações tanto a população privada de liberdade e a população em situação de rua foram objeto desse diagnóstico que foi aqui apresentado em lias gerais foi isso eu só queria colocar ao Basília que sim aceitamos o desafio e vamos sim fazer o projeto de lei imediatamente para tratar da questão de evitar ou pelo menos dar uma segurança as pessoas que estão em tratamento de tuberculose que não sejam demitidas sem justa causa por ilações ou qualquer motivo e que a gente consiga segurar nesse período de tratamento não só porque isso diminuirá o estigma já que você terá a permanência da pessoa no trabalho com três meses a pessoa já não é uma vacilífera então não há necessidade desse temor que às vezes se coloca como também a necessidade da manutenção da renda porque o que nós vimos a cada momento é um alto nível entre um ciclo vicioso que precisa ser quebrado em que a população que é cometida tuberculose principalmente nesse caso ou ela está sem renda ou ela vai ficar sem renda e poderá estar suscetível a um novo retorno da doença ou até mesmo nas relações de vulnerabilidade da sua população que pode estar no seu entorno portanto são esses os dados do Congresso Nacional eu queria dizer que a Câmara de Deputados ela se sente muito feliz aqui representando hoje inclusive fruto desta mobilização nós convocamos para esse auditório uma reunião da Frente Parlamentar portanto está também sendo lavrado o ata do Congresso Nacional de tudo que foi dito aqui para demonstrar que a Frente Parlamentar ela atua no Congresso mas atua em todos os campos que os movimentos sociais estão fazendo e estão fazendo acontecer e dizer que o Congresso Nacional Brasileiro se coloca à disposição articulando parabenizando o Ministério da Saúde na pessoa do Draurio esse querido amigo coordenador ativo brilhante com sua equipe e do Jarvas que tem esse conforto a toda a equipe também aí ao ex-ministro Alexandre Padilha e ao atual ministro Artur Quioro por todo o trabalho do Ministério da Saúde e dizer ao Basília ao Molina ao Nereu que nós temos que estar juntos eu acho que nesse momento eu acho que essa é a mensagem que nós temos que ter esta mesa demonstra que para erradicar a tuberculose ou mesmo para lutar contra ela se a gente não tiver com todos os atores institucionais de um país voltado para isso nós ficamos no discurso e sem a vontade política e aqui nós demonstramos que acabamos com aquela tese de que teríamos ideias e movimentos sem vontade política aqui demonstra que nós temos força de vontade e vamos fazer acontecer com os elementos institucionais do Brasil e todos eles na luta contra a tuberculose muito obrigado parabéns Neste momento convidamos o senhor vice-presidente de operações comerciais para a América Latina da CFEID José Aparecido Soares para entrega simbólica ao secretário de vigilância em saúde Jarbas Barbosa da máquina para testagem rápida do diagnóstico da tuberculose bom dia a todos os presentes eu só quero em nome da CFEID agradecer a todos os presentes e ao ministério por ter adotado esta tecnologia de teste rápido e colocar a nossa empresa como mais um aliado e parceiro do Ministério da Saúde nesta luta contra a tuberculose na realidade a nossa tecnologia é uma tecnologia inovadora no sentido de salvar vidas onde basicamente toda a tecnologia está aqui e é uma tecnologia que visa primordialmente reduzir o tempo de diagnóstico para um tempo inferior descentralizar também o teste para que possa ser realizado em regiões remotas então basicamente esta mensagem que eu quero deixar nossa empresa tem sede lá no Vale do Silício e como foi dito aqui ela também é uma ferramenta de inovação como os nossos vizinhos que serão ferramenta de mídia também para que a informação chegue até cada unidade e desta plataforma a gente também consegue dar o direcionamento e o diagnóstico rápido a outras outros tipos de doenças como HPV HIV e outros portanto já começamos em parceria com o Ministério da Saúde desde janeiro a treinar os profissionais de saúde doutor Jarbas e também estaremos presentes com vocês em toda a implementação do programa aqui no Brasil de forma que de maneira humilde e firme nos colocamos à disposição de vocês como mais um aliado nesta luta contra a tuberculose sabemos que já foi feito muito muito tem de ser feito mas o caminho traçado planejado é o caminho correto e desde agosto do ano passado por conta desta parceria com vocês a nossa empresa já está no Brasil com profissionais brasileiros que estarão ao lado dos profissionais de saúde aqui do Brasil então quero agradecer e nos colocarmos humildemente à disposição de vocês muito obrigado com a palavra o senhor secretário de vigilância em saúde Jarbas Barbosa bom dia bom dia em primeiro lugar eu gostaria em nome do ministro Arthur Quioro que ficou preso em São Paulo entre dois agentes e não pôde participar agradecer a presença de todos vocês aqui nesse nesse ato que nós estamos fazendo por ocasião do dia mundial de luta contra a tuberculose eu gostaria de agradecer nas pessoas que estão aqui na mesa em nome do Carlos Vazila agradecer todo o ativismo social envolvido com a tuberculose desde as organizações não governamentais que trabalham bastante com a questão da advocacia chamando a atenção cobrando medidas efetivas em relação a tuberculose até aquelas organizações de base comunitária que na Rocinha na periferia pobre das grandes cidades brasileiras vão em busca de casos vão em busca de prover informações vão em busca de apoio social para que as pessoas diagnosticadas não sofram com estigma e discriminação e consigam terminar seu tratamento gostaria da pessoa aqui do nosso deputado Antônio Brito que tem sido um batalhador incansável dentro do Congresso brasileiro pelos temas da saúde e particularmente do tema das doenças relacionadas com a pobreza e entre elas a tuberculose o deputado fez um relato aqui sintético das várias ações que nós já tivemos a ocasião de participar conjuntamente e que sem dúvida nenhuma tem chamado a atenção do Parlamento brasileiro e do Congresso como representante da população brasileira para o tema da tuberculose e sem dúvida nenhuma várias ações que podem que foram e que podem ser realizadas sem dúvida nenhuma contribuirão bastante tem assembleias legislativas e câmaras municipais por exemplo que estão discutindo umas já aprovaram gratuidade do transporte para pessoas que tem doenças crônicas transmissíveis que exigem continuidade de tratamento como AIDS como tuberculose como ranceníase muitas vezes a gente não pensa nessas barreiras invisíveis o fato de ter o diagnóstico e o tratamento gratuito é fundamental mas é muito importante também que as pessoas consigam chegar até lá que as pessoas tenham compensado o gasto adicional que elas têm quando tem uma doença como essa e por isso essa iniciativa de discutir como poderemos integrar mais e ter mais apoio para essas pessoas é fundamental agradecer ao representante da Organização Pan-Americana de Saúde o Sr. Joaquim Molina inclusive para que a gente conseguisse ter todas as máquinas aqui foi muito importante tanto a parceria dos produtores da CFEID como também com a Organização Pan-Americana de Saúde para que a gente consiga ter já rapidamente no Brasil a gente ser um dos países que mais rapidamente vai ter cobertura é uma cobertura considerável dos casos novos de tuberculose sendo diagnosticado por essa nova tecnologia queria agradecer a presença também do Nereu Henrique Mançano e do Alexandre Chagas que é o representante do Conasemes que está aqui está aqui na plateia e que Conasemes são sem dúvida nenhuma parceiros fundamentais para que a gente consiga ser vitoriosos na luta contra a tuberculose porque são eles que executam as ações são os municípios que precisam fazer com que cada vez mais a atenção básica as equipes de saúde da família estejam envolvidas no diagnóstico e tratamento da tuberculose que procurem integrar mais os programas de tuberculose e de AIDS de maneira que a gente tenha as pessoas cada vez tendo menos necessidade de se locomover de buscar outros serviços de ir para outras ações de percorrer cruzar a cidade duas vezes por semana e ter de maneira fácil acessível realmente o acesso que eles precisam para enfrentar essa questão estamos aqui presentes também com o diretor do departamento de vigilância de doenças transmissíveis o Cláudio Mayerovich onde fica o programa de tuberculose o diretor do departamento de DSEA de hepatites virais o Fábio Mesquita que também é do lado da AIDS junto com o Devite e o programa é batalhado para que a gente fortaleça essa integração eu gostaria muito sinteticamente eu acho que nós já ouvimos aqui de todos os pontos de vista a importância desse dia o dia mundial serve exatamente para que a gente lembre do que acontece que a gente olhe o que caminhamos até agora avalie os avanços não para dizer que tudo está feito mas exatamente para ver o que funciona e aquilo que funciona tem que ser fortalecido ampliado aperfeiçoado 2003 para cá quando a partir de 2003 quando o programa de tuberculose foi integrado com outros programas e se criou a Secretaria de Vigilância em Saúde a gente nitidamente houve uma mudança importante na orientação geral do programa que era uma busca cada vez maior da descentralização entre outras ações como o Draurio falou a gente chegou a ter estados em que 62% dos casos eram diagnosticados em emergências casos de tuberculose diagnosticado em emergências significa que a rede básica falhou significa que a equipe de saúde da família o médico do centro de saúde algum profissional que aquela pessoa teve contato nos meses que antecederam a situação dele ficar tão grave ao ponto dele ir para uma emergência não foram capazes de detectar um caio de tuberculose os dados do Conselho Regional de Medicina de São Paulo também são preocupantes no exame que eles fazem todos os anos não é não significa que o médico tem ou não a licença mas todos fazem mais de metade no último exame e repetiu o mesmo dado do ano anterior mais de metade dos médicos formados em São Paulo e que é um dos estados que tem talvez algumas das melhores faculdades de medicina do país não relacionavam a tosse com a tuberculose ou seja esse sintoma extremamente divulgado há décadas metade dos médicos que a população não relacione tosse a gente lógico campanha mas se um médico ao ver uma pessoa principalmente uma pessoa de alguma população vulnerável pessoas que por algum motivo ao procurar esse profissional não tem tuberculose como um dos diagnósticos que o médico procura seguramente que elas vão contribuir primeiro para agravar o estado da própria pessoa porque ela vai passar mais semanas ou meses a ter sido diagnosticada e ao não entrar em tratamento ela termina contribuindo para a própria manutenção da transmissão da enfermidade de maneira absolutamente involuntária de maneira absolutamente que poderia ser prevenida se a gente tivesse o diagnóstico sendo feito mais cedo então eu creio que é extremamente importante esse movimento que foi feito e ele deve continuar a ser perseguido no caso da AIDS a mesma coisa a integração dos dois programas é fundamental para aquele dado que Draurio passou a gente tem perto de 10% de positividade ou seja de cada 10 pessoas que a gente procura de cada 100 pessoas que a gente procura 10 estão com tuberculose que se a gente não tivesse essa integração essas pessoas só buscariam quando estivessem apresentando a doença e vice-versa parte das pessoas que entram pelo programa de tuberculose também ao ser ofertado o teste de HIV a gente consegue fazer o que a gente chama de sinergia muito forte fazendo com que os pacientes com HIV e AIDS tenham qualidade de vida melhor porque começam a receber o tratamento para tuberculose muito mais precoce e também por outro lado como a tuberculose é uma das doenças mais frequentes entre as pessoas vivendo com HIV e AIDS detectar oferecer o exame para as pessoas que entram no sistema pelo diagnóstico da tuberculose também pode favorecer muito estar se identificando outros casos de infecção pelo HIV é importante também a gente lembrar eu na sexta-feira eu participei de um evento semelhante a esse na Organização Pan-Americana de Saúde em Washington com a diretora Carissa Etienne o Brasil apresentou seus dados a sua experiência junto com o México junto com o Peru e é extremamente importante a gente lembrar que por isso a Organização Mundial da Saúde tem insistido tanto na necessidade de que o mundo faça um esforço para que a gente atinja a verdadeira cobertura universal de tudo que hoje nós temos disponíveis não é aceitável que no mundo de hoje nós ainda tenhamos dos 15 milhões que deveriam receber antirretrovirais 5 não recebem dos 9 milhões que deveriam receber tratamento de tuberculose 3 não recebem porque não são sequer diagnosticados que grande parte dos países do mundo ainda hoje dependam fundamentalmente de doações internacionais que muitas vezes fazem chegar o medicamento mas que não tem o mínimo de sistema de saúde capazes de fazer com que aquele medicamento chegue às pessoas o diagnóstico e assim por dentro então esse esforço que tem sido feito ele precisa ser valorizado ele precisa ser reforçado e o Brasil tem sido um protagonista importante não só pelo exemplo que nós damos os países do mundo se impressionam quando a gente todos os nossos estudos demonstram que a gente tem uma das mais baixas prevalências de tuberculose multidroga resistente do mundo por que nós temos essa prevalência tão baixa porque o Brasil fez a escolha correta ninguém compra medicamento de tuberculose nesse país porque quando países que não distribuem gratuitamente para todos os pobres ou não compram ou compram apenas o mais barato ou compram apenas durante um período de tempo e com isso descontinua o tratamento e tem países que tem 10, 15, 20 vezes a nossa prevalência de tuberculose multidroga resistente então avanços como esse é importante serem generalizados exatamente para que se verifique o que vem funcionando e se aperfeiçoe e se mobilize mais ainda é importante também a gente e aqui foi falado a gente olhar para esses desafios que nós temos nós temos com a redução em torno de 25% de prevalência de mortalidade nos últimos 10 anos o que é uma redução importante uma doença crônica como tuberculose ela não muda de um ano para outro a gente sabe que as mudanças vão se dando ao longo de um período mas o desafio que a gente tem feito e que foi aqui bem lembrado por Joaquim Molina é exatamente de nos perguntarmos continuamente o que a gente poderia estar fazendo em termos de inovações não necessariamente de novas máquinas ou de novos medicamentos mas também de novas estratégias de maneira que a gente conseguisse fazer com que essa diminuição fosse ainda mais acelerada eu acho que é esse o grande desafio que a gente tem é por isso que a gente fez a campanha de busca de casos de rancenismo em escolas é por isso que a gente mudou o protocolo do tratamento da AIDS é por isso que a gente está mudando a maneira de diagnóstico a tuberculose com a introdução do ginexpert o ginexpert ele permite a gente pensar que rapidamente a gente pode conseguir uma redução importante na própria incidência da tuberculose no desfecho dos casos de tuberculose porque a partir da introdução dessa tecnologia ao invés de esperar semanas e ter que ir duas, três vezes quem vai quem conhece a realidade social que a gente vive nas grandes cidades muitas vezes ter que ir duas vezes ou três ao invés de uma pode significar a chance de ter ou não ter então a pessoa vai receber em menos de duas horas o resultado é um resultado que além de ser mais rápido é mais preciso o diagnóstico anterior de cada dez pessoas que a gente dizia que não tinha tuberculose até três podiam ter e eram chamados falsos negativos ou seja eram três pessoas que iam continuar piorando a sua condição e continuar transmitindo para outros porque eles não iam ser incluídos no tratamento e terceiro ela já diz de imediato se tem ou não a resistência a rifampicina que é a mais frequente ou seja é uma tecnologia extremamente importante por isso o Brasil disputou vamos dizer assim na cotovelada é o para tivemos aí esse apoio que eu agradeci para que a gente possa estar já agora atingindo aí com 92 municípios 55% dos casos e o nosso projeto é ter até o próximo ano perto de 100% dos casos é sendo diagnosticados por essa via com racionalização em município pequeno porque cada máquina dessa ela precisa ter um número de exames para poder ela ser viável mas hoje em dia vai ser muito mais fácil você fazer a logística e ao invés do paciente ser levado em viagens intermináveis você conseguir fazer o atendimento lá no município onde ele está transportar o material e já ter rapidamente o resultado e por isso que a gente fez está fazendo esse esforço nós fizemos também já no ano passado um repasso de recursos especiais recursos especiais além dos recursos que são rotineiramente repassados para os municípios e estados que são dentro do piso de vigilância em saúde exatamente para aqueles municípios de maior carga e o desafio de fazer com esse recurso era de fazer ações inovadoras como busca casa a casa naquelas áreas da periferia pobre das grandes cidades como o Carlos Basila falou onde a incidência não é a incidência média do município um município que tem uma incidência média de 50 na parte rica da cidade deve ser incidência de 3, 4 enquanto que na parte pobre da cidade a incidência é 4, 5, 6 10 vezes maior do que a média da cidade então nessas áreas de altíssima incidência nós já temos algumas experiências exitosas no Brasil que nós precisamos generalizar com mais rapidez de integrar muito fortemente a estratégia de saúde da família os agentes comunitários os médicos os enfermeiros toda a equipe e o fato de ter agora médicos 5 dias por semana em pelo menos metade de todas as equipes de saúde da família até abril vai facilitar sem dúvida nenhuma porque eles estão exatamente nas áreas mais pobres no município de mais difícil acesso facilitar com que essas populações sejam mais alcançadas além dessas ações com pessoas privadas de liberdade que nós fizemos um dia em 2011 inclusive foi esse o moti tivemos aqui Secretaria de Justiça Drauro chamou muito bem a atenção da necessidade que a gente tem de fazer para essas situações uma integração muito forte com esses outros atores que não estão no setor saúde mas que tem uma importância decisiva sobre o nosso desempenho ao implantar Porto Alegre tem um dos maiores presídios do país cerca de 5 mil pessoas no presídio central lá de Porto Alegre se a gente pensar o número de pessoas que visitam essas pessoas privadas da liberdade suas famílias comunidades fazer o controle efetivo da tuberculose dentro desse presídio além de ser uma obrigação do Estado porque são pessoas que estão sob guarda do Estado e que tem direito de ter esse acesso significa também uma importante ação para diminuir as rotas de transmissão que a gente tem em vários pontos da grande Porto Alegre onde essas pessoas e os familiares dessas pessoas vivem então essa eu acho que é extremamente importante a gente estar pensando sobre isso por último eu gostaria de fazer primeiro reconhecimento aí na figura do Draurio parabenizar toda a nossa equipe aí da coordenação geral do programa de controle de tuberculose pelo bom trabalho trabalho duro que tem feito e fazemos um agradecimento especial ao Tiaguinho eu acho que toda doença que é transmitida de pessoa a pessoa ela tende a ser uma geradora de estigma muito grande isso não é só com a tuberculose a gente vê isso com a raiz a gente vê isso com a ranceníase e o fato de ter um dos cantores mais populares do Brasil segundo os dados repetidos aqui pelo Draurio de ponte desconhecida mas que deve ser quando a gente eles olham isso na internet eu acredito uma das pessoas assim extremamente reconhecidas como um cantor popular de grande audiência hoje no Brasil ao ter tuberculose a tendência dessas pessoas eu tenho quase certeza que o assessor de marketing dele deve ter dito esconde diz que é outra coisa sem nenhum de respeito as assessoras de marketing por aqui estejam diz que é outra coisa diz que é um tumor benigno no tórax fala qualquer outra coisa tuberculose então eu acho que foi assim extremamente corajosa a atitude dele dizer tive tuberculose tratei curei eu acho que isso serve de exemplo o Tiaguinho tem muito a face do que é a tuberculose hoje a tuberculose mais de 60% dos casos de tuberculose são em homens jovens estão trabalhadores de canteiros de obra de construção civil são um grupo fundamental além das pessoas privadas de liberdade ou seja o Tiaguinho tem muito a face do que é a tuberculose hoje homens e homens jovens não é que homens de mais idade ou mulheres não possam ter a gente está falando do grupo onde é mais acometido e essa identificação e a naturalidade com que ele falou jamais seria alcançada por nenhum ator que a gente contratasse exatamente porque ele deve ter ficado e deve ter sentido a dúvida do que mesmo ele um cantor de sucesso uma pessoa que tem bens materiais de se defrontar com a situação como essa da tuberculose e ter tido coragem de dizer para o mundo inteiro que olha eu tive sim tuberculose esse voluntariado para fazer ser a estrela da nossa campanha e nós temos certeza que isso vai ser muito importante não só para chamar atenção da população sobre tuberculose só isso já vai ser muito importante mas para dizer que é muito importante antes de qualquer outra coisa e que é um talvez algo que a gente não tem um estudo científico para demonstrar na medida em que deveria mas que uma atitude solidária uma atitude de apoio por parte da família por parte da empresa por parte da comunidade por parte de toda a rede social que se pode formar é fundamental para que a gente tenha o desfecho que a gente precisa com a tuberculose nós ainda não temos o que seria o nosso sonho para falar em uma eliminação mais rápida da tuberculose um tratamento que curasse em 15 dias o tratamento ainda dura 6 meses tratar durante 6 meses principalmente depois que melhoram os sintomas e de uma doença que a gente pode ter medo de esconder é um estímulo muito grande para que a gente não consiga estar concluindo os tratamentos então as comunidades todo tipo de preconceito que a gente possa ter além de não ter base científica as pessoas que estão em tratamento essas não transmitem o problema não é a pessoa que está em tratamento que sabe que tem tuberculose o problema entre aspas da transmissão da tuberculose são aqueles casos que ainda não foram identificados as pessoas que não sabem as pessoas que só vão ser diagnosticadas tardiamente esse é o problema e para que essas pessoas não se sintam em dúvida ou com medo ou com preocupação de se vão ou não procurar uma unidade de saúde essa atitude solidária eu creio que é fundamental então eu queria agradecer muito ao Tiaguinho e na figura dele também fazer um reconhecimento a todas as pessoas que tiveram e que tem hoje tuberculose e que fizeram da sua doença não a vamos dizer assim um obstáculo intransponível mas algo a ser superado e que sem dúvida nenhuma saíram mais fortes ao superar esse obstáculo e contribuir para que outras pessoas também possam superar muito obrigado agradecemos a presença de todos e está encerrada essa cerimônia lembrando que o secretário Jarvas Barbosa atenderá a imprensa na parte frontal do auditório boa tarde você acompanhou ao vivo de Brasília a apresentação da campanha nacional de combate e prevenção à tuberculose o Ministério da Saúde anunciou a implantação do teste rápido para o diagnóstico da tuberculose na rede pública o equipamento já começou a ser distribuído aos estados o país registrou em 2013 71 mil novos casos da doença da tuberculose que é a quarta causa de morte por doença infecciosa no país e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal que é a TV do Governo Federal Obrigado.